Muito boa noite, começa neste momento o primeiro encontro na televisão entre os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte. O debate Bande Diário de Natal abre um espaço democrático para discussão de ideias entre as pessoas que pretendem comandar o Estado e vai ajudar você, eleitor, a fazer a melhor escolha no momento do voto. Esse encontro entre os candidatos ao governo do Estado é uma característica do grupo Bandeirantes, que mais uma vez sai na frente neste momento. Debates como este estão acontecendo em 14 estados brasileiros e mais no Distrito Federal. O debate aqui no Rio Grande do Norte é transmitido ao vivo também pela Rádio Clube AM, TCM, que é o canal 10 em Mossoró, e também acontece a cobertura em tempo real pelo DN Online. Nós vamos acompanhar as regras que foram aprovadas pelos assessores de todos os candidatos aqui presentes. No primeiro bloco, o candidato responde a uma mesma pergunta elaborada pelo Departamento de Jornalismo da Bande, Diário de Natal. A ordem das respostas foi definida em sorteio, na presença dos representantes de todos os candidatos. Cada candidato terá um minuto e meio para responder. No segundo e terceiro blocos, é a vez do confronto. Candidato pergunta para candidato. Cada pergunta terá tempo máximo de 30 segundos e respostas de um minuto e meio, com réplica e tréplica de um minuto cada. As regras são claras. Cada candidato só será perguntado uma única vez. A ordem do candidato que vai fazer a pergunta será sorteada ao vivo pelo mediador. Se acontecer de um candidato não ter perguntado ou respondido pelas regras aprovadas, foi realizado um sorteio na presença dos assessores, que estabeleceu os candidatos stand-by. No quarto bloco, dois jornalistas da Bande e do Diário de Natal farão perguntas aos candidatos, que terão um minuto e meio para responder. O mediador fará o sorteio ao vivo, para quem o jornalista vai fazer a pergunta e quem será o candidato que fará o comentário de um minuto. No quinto e último bloco, cada candidato terá dois minutos para fazer as considerações finais. A ordem dos candidatos será inversa ao primeiro bloco. Ofensas pessoais podem provocar direito de resposta. Em caso de calúnia, difamação e injúria, o candidato ofendido deverá aguardar o final da fala do outro candidato para pedir o direito de resposta. Se aprovado pela comissão, ele será concedido no final do respectivo bloco. O tempo de direito de resposta será o mesmo da participação em que o candidato fez a ofenda. Em nome da Bande e do Diário de Natal, eu quero agradecer a presença dos candidatos que aceitaram o convite para este encontro. De acordo com a legislação eleitoral, estão aqui hoje, começando da esquerda para a direita, Carlos Eduardo Alves, da coligação Coragem para Mudar, Rosalba Cialini, da coligação Força da União, Sandro Pimentel, do PSOL, Roberto Roncone, do PTC, e Iberê Ferreira de Souza, da coligação Vitória do Povo. Vamos conhecer agora um pouco sobre cada um dos candidatos que aqui estão. Carlos Eduardo Alves, do PDT, tem 51 anos. Nasceu no Rio de Janeiro e veio morar em Natal com 2 anos de idade. É casado com Andréa Ramalho e tem 3 filhos. Formado em direito, Carlos Eduardo já foi 4 vezes deputado estadual e foi por 2 vezes prefeito de Natal. É a primeira vez que concorre ao governo do Rio Grande do Norte. Nesta eleição, disputa o cargo pela coligação Coragem para Mudar, composta pelo PDT, PCdoB e PRP. Carlos Roberto Roncone, do PTC, tem 61 anos. Nasceu em São José dos Campos, interior de São Paulo. Tem 6 filhos. Roberto Roncone é terapeuta, escritor e apresentador de TV. Esta é a terceira vez que é candidato. Já concorreu aos cargos de deputado federal e prefeito da capital. É a primeira vez que concorre ao governo do Rio Grande do Norte. Sem coligação. Iberê Ferreira de Souza, do PSB, tem 66 anos. Nasceu em Natal e é casado com Cecília de Souza. Tem 3 filhos. Empresário, já foi deputado estadual por 2 vezes e deputado federal por 6 vezes. É o atual governador do Estado. Disputa a reeleição pela coligação Vitória do Povo, composta pelo PSB, PT, PPS e PTB. Sandro de Oliveira Pimentel, do PSOL, tem 44 anos. Nasceu em Cearamirim e desde os 12 anos mora em Natal. É casado com Solange Prachedes e tem 2 filhos. Sandro já concorreu para cargos como de prefeito de Natal e de governador do Estado. Funcionário público da Universidade Federal do Rio Grande do Norte é presidente do Sindicato dos Técnicos Administrativos das Universidades Federais do Estado. Sem coligação. Rosalba Ciarlini Rosado, do DEM, tem 57 anos. Nasceu em Mossoró. É casada com Carlos Augusto Rosado e tem 4 filhos. Médica pediatra, atualmente exerce o mandato de senadora da República. Já foi prefeita de Mossoró por 3 vezes. É a primeira vez que concorre ao governo do Rio Grande do Norte. Rosalba Ciarlini disputa a eleição pela coligação Força da União, composta pelo DEM, PSL, PTN, PSC, PMN e P... E além dos candidatos que estão aqui, hoje disputam a eleição para o governo do Estado do Rio Grande do Norte e outros 3 candidatos. Camarada Leto, do PCB. Bartô Moreira, do PRTB. E Simone Dutra, do PSTU, que teve o registro de candidatura indeferido pelo TRE, mas ainda cabe recurso no TSE. Neste primeiro bloco será feita uma única pergunta elaborada pela Bande Diário de Natal para todos os candidatos. Pela ordem do sorteio já realizado na presença dos assessores, Sandro Pimentel, do PSOL, será o primeiro a responder. E eu lembro que o senhor tem um minuto e meio para a resposta. E a pergunta é a seguinte. O próximo governo do Estado será o governo da Copa. Que sugestão o candidato oferece ao eleitor do Rio Grande do Norte para assegurar a infraestrutura necessária e garantir a Copa do Mundo de 2014 para o Estado? Primeiro nós queremos fazer uma saudação à equipe da Bande e parabenizar pelo importante espaço democrático. Aqui hoje todos são do mesmo tamanho, têm o mesmo tempo para perguntar e o mesmo tempo para responder. É importante lembrar que quando a governadora, quando o governo atual assumiu, isso em 2007, porque assumiu em 2006, garantiu que o aeroporto de São Gonçalo seria entregue no início de 2009. Ficou na promessa. Por que falamos do aeroporto de São Gonçalo? Porque será um investimento importantíssimo para garantir, para ajudar a garantir a Copa, além de trazer o desenvolvimento no Estado do Rio Grande do Norte. As obras do estádio, do Arena, infelizmente o governo atual não respeitou os desportistas, não respeitou a população, não dialogou com aquelas pessoas que têm interesse direto. Portanto, nós vamos entregar o aeroporto antes da Copa, não precisaria ter sido derrubada uma creche, a primeira coisa que o governo fez se apressar para derrubar uma creche, porque não valoriza a educação. E nós vamos fortalecer a educação no sentido de que as pessoas que aqui chegarem, possam encontrar taxistas preparados, possam encontrar todo o pessoal para receber os turistas. E por ordem do sorteio, quem responde a mesma pergunta agora é Rosalba Cialini, da coligação Força da União. Boa noite a todos, boa noite candidato, obrigada Bani por essa oportunidade e boa noite muito especial a você que nos assiste na sua casa. Olha, eu vibrei muito, porque lutei também para que a Copa chegasse ao Rio Grande do Norte, para que nós pudéssemos incendiar a Copa. Governadora, eu vou atuar de maneira decisiva, vou estar ao lado da Prefeitura para que as ações realmente aconteçam, vou cobrar, vou fazer acontecer. A Copa é uma oportunidade que nós não podemos perder. Imagina a visibilidade que nós vamos ter, as portas escancaradas para o turismo, o quanto nós vamos poder ter de oportunidades de emprego e renda. Nós precisamos é começar a profissionar imediatamente os trabalhadores, os jovens, para as inúmeras oportunidades que vão surgir. Fazer com que o aeroporto de São Gonçalo realmente aconteça o mais rápido possível. As estruturas de mobilidade, essas são fundamentais. Investir na estruturação para que nós possamos ter mais saneamento, que é fundamental, possamos ter realmente a mobilidade. E tem algo que não foi aprovado dentro dos projetos que foram levados, mas que eu vou lutar. Que é exatamente o veículo leve sobre trilhos, que eu chamo de metrô de superfície. Mesma pergunta agora para o candidato Roberto Ronconi, do PTC, um minuto e meio. Eu acho que esse projeto da Copa se está se esquecendo de uma coisa muito importante. Natal vai receber milhares de pessoas. Como está o nosso sistema de segurança, a parte operacional da saúde, para acomodar e garantir que um acúmulo de milhares de pessoas vindas de todas as partes do mundo, numa situação de emergência, tenha o atendimento adequado nos hospitais. Construir estádios e preparar vias de acesso, isso é o mais simples. Agora, consertar essa parte que já vem doente há 30 anos no Rio Grande do Norte, porque não existiu ainda no nosso Estado uma administração humanista, onde o ser humano seja o objetivo principal. Então, nós estamos falando em aeroporto, estamos falando em metrô de superfície, estamos falando em derrubar, em construir e tudo mais. E o sistema operacional de segurança? Nós vimos a organização na África do Sul que foi exemplar. E não se vê projeto nesse sentido. Eu, pelo menos, como cidadão, não tomei conhecimento de nenhum projeto elaborado visando essa parte operacional em que envolve a segurança, a tranquilidade das pessoas. Natal hoje é uma cidade considerada violenta, não há mais calma. Então, fica aqui um lembrete. Como vai se operacionalizar segurança, saúde e proteção para os que estão vivendo? Eu vou repetir a pergunta aqui para os próximos candidatos. A pergunta é a seguinte. O próximo governo do Estado será o governo da Copa. Que sugestão o candidato oferece ao eleitor do Rio Grande do Norte para assegurar a infraestrutura necessária e garantir a Copa do Mundo de 2014 para o Estado? O quarto candidato a responder é Carlos Eduardo Alves, da coligação Coragem para Mudar. Boa noite a todos e a todas. Nós somos o prefeito que candidatamos Natal para sediar a Copa do Mundo. Inclusive, fizemos o anteprojeto para fazer a adequação do Machadão, que foi, inclusive, aprovado pela FIFA e a CBF. Depois que deixei a Prefeitura, veio o projeto Arena das Dunas, que eu não entendi. Mas o fato é que nós temos que garantir a Copa do Mundo em Natal. E, para isso, o nosso governo vai investir em saneamento básico. O nosso governo vai investir na infraestrutura para que nós possamos ter o aeroporto de São Gonçalo. Infraestrutura viária de energia, água, gestão ambiental. Nós vamos executar o pró-transporte, que foi também um projeto nosso na Prefeitura e que está parado atualmente. E, dessa forma, com segurança, investindo em segurança, saúde, nós vamos, dessa forma, potencializar o turismo e garantir a Copa do Mundo em nossa cidade do Natal. Quinto candidato a responder à mesma pergunta é Iberê Ferreira de Souza, da coligação Vitória do Povo. Candidato, um minuto e meio. Boa noite. A Copa do Mundo em Natal é uma conquista do nosso governo. Foi fruto da ousadia do nosso governo. Nós, todos nós sabíamos que São Paulo, que Rio, que Brasília, todas essas cidades iriam sediar a Copa do Mundo. Mas ninguém imaginava que Natal fosse sediar a Copa do Mundo. E o nosso governo ousou, acreditou e vamos, sim, sediar a Copa do Mundo. Nós vamos trabalhar para que nós possamos qualificar a juventude. Vamos ter muitos empregos na construção da mobilidade urbana, do saneamento, que nós vamos continuar esse trabalho. Vamos construir definitivamente o aeroporto de São Gonçalo, que estará funcionando, recebendo os nossos visitantes em 2014. Mas vamos, sobretudo, fazer um grande programa de qualificação profissional, porque vai faltar mão de obra qualificada para tantas obras que vão ser construídas durante esse período até 2014. Por isso, a Copa do Mundo, o que menos vai representar a importância para nós, dos jogadores, vão ser os jogos, o legado da Copa do Mundo. O que vai ficar para Natal é que vai ser, sem dúvida nenhuma, a grande conquista do nosso Estado. Nós vamos agora para um intervalo comercial e, no próximo bloco, o candidato pergunta para candidato. Voltamos em instantes. Eleições 2010, debate. Você decide na banha.